Música Buenas gauchadas do meu pago, paisanos de todo o Brasil Aqui TV é Galpão Nativo Alma Galdeira para mim é que vagueia Campeando coisas simplesmente por campear É pega-pega que se apega muitas vezes Sem os revéses caborteiros de um olhar Poesia do Telmo Freita, mas o grupo é o Alma Galdeira que nos visita Está aqui, dez anos de estrada de sucesso Sete discos gravados E olha, rapaz, uma turma muito alegre e festiva E eles vão abrir cantando Vaneira para o Brasil Porque se Alma Galdeira e Vaneira é para o Brasil, meu gaite Simão Eu botei bomba, chama-me adentro na sala De chapéu e bala, eu tô no feitiço Quem canta o Rio Grande nunca se cala E esta vaneira, eu dedico ao Brasil Neste trancão, meu cartão de visita Me dê licença, vou me apresentar Eu sou a cultura que não tem fronteira Eu sou a maneira e vim pra cantar Alma Galdeira, coração de potro Estampa gaúcha e fandandeira Alma Galdeira, poça de louco Parca gaúcha, moda brasileira Eu botei bomba, chama-me adentro na sala De chapéu e bala, eu tô no feitiço Enquanto o Rio Grande nunca se cala E esta vaneira, eu dedico ao Brasil Minha origem não dá pra esconder O sol com a peneira, não dá pra tapar Eu sou gaúcho, eu sou brasileiro Eu sou a vaneira e vim pra cantar Alma Galdeira, coração de potro Estampa gaúcha e fandandeira Alma Galdeira, poça de louco Marca gaúcha, moda brasileira Simba! Simba! Marca gaúcha e fandandeira Alma Galdeira, poça de louco Alma Galdeira, coração de potro Estampa gaúcha e fandandeira Alma Galdeira, poça de louco Marca gaúcha e fandandeira Marca gaúcha, moda brasileira Contra o caminhão vai ter! Alma Galdeira, que coisa linda! Deu vontade, ele chamou as prendas pra cá, pro Galpão Nativo E iniciar o baile com vocês Fernando, o nosso cantor, o líder da banda, vai conversar comigo Fernando, identifica os nossos colegas Que estão hoje aqui alegrando esta festa bonita no Galpão Nativo Na acordeão, Nelto, nós temos o Thomas Facco Hoje no violão, mas contrabaixista da banda Guilherme Martins Temos na bateria o Beto Rodrigues E temos ainda o Fernandinho Almeida, que é o guitarrista do Alma Galdeira Muita estrada, muita cantoria, muito baile Sobado de Alsa Negai, tá Deus? Dez anos de estrada, mais de mil apresentações por todo esse Brasil Já tocamos em Brasília, São Paulo, Goiás, Paraná Levando a cultura gaúcha E mais um título bonito aí Dado pela Assembleia Legislativa Do melhor grupo de Fandango do ano, de 2017 Esse prêmio vem a coroar um conjunto de ações Que o Alma Galdeira vem fazendo em prol da música gaúcha E da valorização da música gaúcha Porque grupos bons a gente tem em todo o Rio Grande do Sul Mas a gente ficou muito feliz com esse prêmio Que veio a coroar essa trajetória aí De serviços prestados à música gaúcha Então vamos mostrar como é que é fazer um Fandango especial Porque eu sei que vocês são loucos por Fandango, Che! Cutuca, meu gaitê! É a coro da gaúcha, meu gaitê! Na rádio tão avisando que hoje à noite tem Fandango no seteja da cidade Que as moientas nem graça E que os homens de bomba achavam pagar só a metade Que o conjunto já chegou e que a turma começou a montar os aparelhos Todo mundo convidado pra bailar de pé Tocando e louco mais um boleio Loco por Fandango é desse jeito que eu sou Onde tem toque de gaita pode crer que eu também tô Loco por Fandango é desse jeito que eu sou Onde tem toque de gaita pode crer que eu também tô Loco por Fandango é desse jeito que eu sou Onde tem toque de gaita pode crer que eu também tô Louco por fandango, é desse jeito que eu sou Onde tá uma galdeira, pode crer que eu também tô Vamos balançar, vamos! A rádia também falou que o gaiteiro dá um show e toca por cima do pala Que o salão é espaçoso e que dá pra dançar gostoso nos quatro cantos da sala Que a cerveja tá barata e tem de garrafa e delata do jeito que preferir É hoje que eu danço e bebo e só vou pra casa cedo depois que o sol sair Louco por fandango, é desse jeito que eu sou Onde tem toque, nem grita, pode crer que eu também tô Louco por fandango, é desse jeito que eu sou Se é no galpão nativo, pode crer que eu também tô Louco por fandango, é desse jeito que eu sou Onde tem toque, nem grita, pode crer que eu também tô Louco, Porto Andango, é desse jeito que eu sou Onde estão uma galdeira, porém creio que eu também vou Louco, Porto Andango, é desse jeito que eu sou Onde tem toque de engueira, porém creio que eu também vou Louco, Porto Andango, é desse jeito que eu sou Se é no galpão nativo, porém creio que eu também vou Louco, Porto Andango, é desse jeito que eu sou Onde tem toque de engueira, porém creio que eu também vou Louco, Porto Andango, é desse jeito que eu sou Onde vai uma galdeira, porém creio que eu também vou Falou, Sena Galdeira! Fecha a cordeira, Che! Loco, por favor, é desse jeito que eu sou uma marca bem especial. Quem é que assina a obra? É Paulo Queiroz, grande compositor, parceiro nosso lá de São Paulo, do Mate Quente. Ele tem compondo bastante coisa. Sabe tudo de música, Deus do livro. Uma levada bonita, né? É, ficou bem boa a música. E aí do grupo, tem alguém que compõe também? A gente arrisca alguma coisa, né, Che? Mas a gente fica até tímido do teu lado, né? Um dos maiores compositores da música gaúcha. Sou o rei do plágio gaúcho! Não podemos se meter muito à besta aqui, não, Che. Rapaz, não, mas é que compor é uma coisa divertida, né? As pessoas... Às vezes os músicos dizem assim... Ao meu trabalho. Ou pior, a minha obra. Primeiro não é trabalho. Só se você faz música, é o cara que tem tempo ocioso. O vadio. Porque como é que tu vai criar algo bonito se tu tiver abaixo de mau tempo? Tudo pra você ter em casa. Tomando um ar, te derrassaca. E aí eu vou meio descornado, o cara é mais apaixonado e sai música boa, hein? É verdade. Aí quer fazer uma música para as gurias, impressionar as gurias. Então não é um trabalho. É um sentimento. É uma atividade espiritual. É uma brincadeira. Mas não dá pra comparar com trabalho. O trabalho é uma coisa pesada, cansativa, onerosa. E obra é pior, né? O cara que diz a minha obra, ele diz que tem uma senhora, né? O cara é meio pretencioso, né? Mas a música é um dom, né, Elton? A música é um dom. Mas a gente pode ir desenvolvendo, né? É, é. Por exemplo, vocês que tocam. Vocês não nasceram tocando, né, cara? Tiveram vontade e foram ali. Imagina, vou pegar o pandeiro e vou sair tocando isso. Eu também tenho vontade. Mas tem que praticar um bocado, né? É um dom com muita atividade. É verdade. Tudo é treino na vida, né? É treino. Exercício. Porque eu sei que qualquer pessoa pode tocar. Qualquer pessoa queira agora... Ah, eu não sei porque eu comprei violão, não posso aprender. Mas a gente já experimentou, né? Vai bater três horas por dia. A maioria dos cantores não. Eles fazem um exercício vocal diariamente. Respiração. Cuida da saúde da voz. É um monte de coisinhas aí, né? É verdade. Tudo é um regramento, né? Se tu te dedicar, com certeza tu vai ter sucesso. Vai chegar lá. Quer dizer que a próxima música é... Louco por domar. Sina de domar. Sina de domar. Pros domadores do meu rincão. Me criei com os aporreados e os cavalos são meu lar. Orgulho de ser gaúcho e desta sina de domar. Vem o juteado da lida bruta de campo. Virando a pauta de maturgo mal domado. Me agrada lida por mais canteira que seja. Ganhar a vida no lombo dos aporreados. Pouco me importa pela genoventena. Ovo de patoza no torneio ligateado. Depois que eu monto e me afirmo nos arreios. O mango velho vou debunhando o cruzado. Depois que eu monto e me afirmo nos arreios. O mango velho vou debunhando o cruzado. Depois do chucuro ajeito pra lida cambeira. Doce de boca pra qualquer gena montar. Em cada instância e de ter um domador. Compacisa nesta sina de domar. Depois do chucuro ajeito pra lida cambeira. Doce de boca pra qualquer gena montar. Em cada instância e de ter um domador. Compacisa nesta sina de domar. uduca. Tentaria no chucuro oỉanwonêrônetam. Pouco meunda a placa pra lida. Pouco me Hermano de arreio encerr'reio. Ouro de patoza no torneio é engasino. Com o lago velho vai debunhando o cruzado. Depois do chucuro o lago de patoza no torneio ligateado. Irmão nos arreios, o manco velho vou depunhando o cruzado Depô-te o chucro ajeito pra lhe da cambeira Doce de boca pra qualquer xina montar Em cada instância é de ter um tomador Com paciência nesta sina de tomar Depô-te o chucro ajeito pra lhe da cambeira Doce de boca pra qualquer xina montar Em cada instância é de ter um tomador Com paciência nesta sina de tomar Depô-te o chucro ajeito pra lhe da cambeira Doce de boca pra qualquer xina montar Em cada instância é de ter um tomador Com paciência nesta sina de tomar Depô-te o chucro ajeito pra lhe da cambeira Doce de boca pra qualquer xina montar Em cada instância é de ter um tomador Com paciência nesta sina de tomar Depô-te o chucro ajeito pra lhe da cambeira Doce de boca pra qualquer xina montar Nossa, que coisa linda! Tem que tirar o sombreiro pros domadores do Rio Grande A gente anda pelas estradas e vê todo mundo a cavalo Pessoal camperiano nos rodeios Nas cavalgadas Mas o serviço de base Da formação de toda essa cultura Está nos domadores Pessoal que desde novinho lá cuida dos cavalos A rocina Lá manuseando desde novinho Cuidando como se fosse filho E depois entrega aí pra gauchada Se exibir nas camperiadas Linda música, hein? O Paulinho Silva, um grande compositor da nova geração E também teu fã, inclusive Já me falou várias vezes E ele pesquisa, ele vai atrás dos temas E um guri que tem muito talento Entende, né? Estava olhando aqui pra divulgar também Que vocês têm um CD de Natal Gaúcho Natal Galdério, o nome desse projeto aí É um projeto que a gente já tem há quatro anos, né, Alton? Na época de Natal vocês mudam o repertório A gente faz um show especial A gente se inspirou, né? O Vilso Paim, ele tem o show Natal Gaúcho O Vilso Paim tem um disco também Que foi uma revolução aí É, e é muito bacana E a gente acha que a música precisa dessa oxigenação Desses projetos A gente precisa fazer com que a música gaúcha Chegue de todas as formas, né? E o Natal tem canções gaúchas de Natal lindíssimas E a gente procurou trazer algumas, né? É um culto religioso, né, no Brasil E cada região tem os seus grupos musicais Grupos, inclusive, de igrejas E aí é bonito porque o pessoal agora está promovendo nas cidades A maioria das cidades tem o seu Natal Gaúcho Aí vocês vão lá fazer essa parceria Vamos lá, com certeza Eu estou olhando aqui, tem mais uma música tal de Aqui é a Arueira Depois nós vamos para o intervalo Depois dessa música eles vão tocar E voltamos ainda Com esse grupo maravilhoso Eleito em 2017 como o melhor grupo de fandango Do Rio Grande do Sul Então, vamos lá Aqui é a Arueira Essa música faz muito sucesso nos bailes E ela diz Aqui não pica pau Aqui é a Arueira, pais sãs É o compasso fanangueirão Magalderão Vivo do galpão nativo, meu cumprão Mas pode ir do jeito que quiser Aqui é a Arueira Pica pau Você é um tubicueta, mulher Mas não vai atingir esse bagual O meu sistema é bruto, sim, senhor Eu não costumo sofrer por amor O meu sistema é bruto, sim, senhor Eu não costumo sofrer por amor Ninguém me põe na linha Depois não tem jeito Meu coração é pedra no meu peito E não tente me dobrar, não sou papel Chorinho não me vai amolecer Você pode fazer o que quiser Certeza que não vai me convencer Eu sou meio largado, eu sou assim Se você não quiser, tem outra fim Eu sou meio largado, eu sou assim Se você não quiser, tem outra fim E ninguém me põe na linha Eu não sou trem Eu não me apaixono por ninguém Eu gosto de voar, sou passarinho Não caio ao sapão, não tenho ninho Não tente me prender, pois não tem jeito Meu coração é pedra no meu peito Ninguém me põe na linha, eu não sou trem Eu não me apaixono por ninguém Eu gosto de voar, sou passarinho Não caio ao sapão, não tenho ninho Não tente me prender, pois não tem jeito Meu coração é pedra no meu peito Subiu! E ninguém me põe na linha, eu não sou trem Eu não me apaixono por ninguém Eu gosto de voar, sou passarinho Não caio ao sapão, não tenho ninho Não tente me prender, pois não tem jeito Meu coração é pedra no meu peito Ninguém me põe na linha, eu não sou trem Eu não me apaixono por ninguém Eu gosto de voar, sou passarinho Não caio ao sapão, não tenho ninho Não tente me prender, pois não tem jeito Meu coração é pedra no meu peito Deixa a conta locomotiva do pandango aí, meu cumpadre Galpão nativo aqui na TVE Voltando com essa cantoria maravilhosa O grupo premiado em 2017 Com o melhor grupo de baile do Rio Grande do Sul Teremos ainda hoje, aqui no nosso programa Marcos Lázaro Lá da terra dos marechais Da São Gabriel das Carretas E vocês vão abrir novamente no estilo fanangueiro Quero voltar, Gaiteiro Reio! Simbora, meu querido! Eu fui criado em destonte da cidade Onde a toda falsidade não nasceu e nem brotou Lembro-me ainda das quermesses, da matriz e das caçadas Que eu fiz na companhia do vovô Quanta lembrança antes de raiar o dia O vovô já me dizia, vai na vida do povoado No armoreno sabia, fazia festa Parecia uma cereça de um cantor apaixonado Se eu pudesse eu voltaria a ser criança E fazer da minha face é tudo aquilo que eu não fiz Mas essa vida não tem caminho de volta Só lembrança me comporta e mesmo assim eu sou feliz Se eu pudesse eu voltaria a ser criança E fazer da minha face é tudo aquilo que eu não fiz Mas essa vida não tem caminho de volta Só lembrança me comporta e mesmo assim eu sou feliz Quero voltar para matar minha saudade Reviver a mocidade do lugar que eu mais amei Pois nesse mundo todo mundo fala em guerra E a paz da minha terra procuro e não encontrei E hoje volto para rever os meus parceiros Dar abraço apertado nos amigos que deixei Trapa de osso e um caniço de taquara São feridas que não estarão Foi aqui que eu me criei Se eu pudesse eu voltaria a ser criança E fazer da minha face é tudo aquilo que eu não fiz Mas essa vida não tem caminho de volta Só lembrança me comporta e mesmo assim eu sou feliz Se eu pudesse eu voltaria a ser criança E fazer da minha face é tudo aquilo que eu não fiz Mas nessa vida não tem caminho de volta Só lembrança me confunde, mesmo assim eu sou feliz Se eu pudesse eu voltaria a ser criança E fazer também a passe a tudo aquilo que eu não fiz Mas nossa vida não tem caminho de volta Só lembrança me confunde, mesmo assim eu sou feliz Se eu pudesse eu voltaria a ser criança E fazer também a passe a tudo aquilo que eu não fiz Mas nossa vida não tem caminho de volta Só lembrança me confunde, mesmo assim eu sou feliz Alma Galdéria, o meu amigo Fernando E pra gente contratar o grupo pra um fandã É bem fácil, tia O telefone é 51-37-37-6697 51-37-37-6697 E nas redes sociais estamos em todas as plataformas E o nosso site é www.almagalderia.com.br Vocês foram criados todos em Porto Alegre, são da capital Eu sou da capital, o Thomas, da onde que tu é, Thomas Facu? A nossa Como é que foi esse convívio de vocês com a música? Porque a gente sabe que pra fora tudo bem, todo mundo é campeira Maquina Capital, o que é o CTG? É a família? Tchê, eu fui criado dentro do CTG, dancei muitos anos Dançava no Tiaraju aqui na nossa capital de Porto Alegre Maravilha de CTG, hein? E fui criado nesse meio aí, dançando em artes e competindo pelo nosso galpão Então foi uma coisa que a gente se criou com isso E quem participa de um CTG A pessoa que entra pra dançar no CTG Invariavelmente ela vai aprender um pouco de poesia Ela vai aprender um pouco de música O CTG, ele é isso, é uma escola, né? A gente fala, é uma bandeira do Alma Galdéria Que hoje nós temos que mostrar pra sociedade O real valor do galpão do CTG É o único ambiente onde o pai se diverte com o filho O avô se diverte com o neto E os CTGs, eles emanaram Eles cresceram demais Quando a sociedade precisava de valores morais Valores familiares E eu acho que a gente está nesse momento de novo A nossa sociedade como um todo Precisa retomar valores O galpão do CTG tem que ser o centro das comunidades Onde eles estão inseridos E a gente, Alton, a gente tem um compromisso muito sério com isso Que é de fortificar os galpões, né? Os galpões fortes com os artistas dentro dos galpões Eu tenho certeza que o público vem Se o público vem, o CTG tem mais condições E vai nos contratar E é uma cadeia produtiva imensa que se move em torno disso Mas a gente precisa começar de novo Baita recado, tem que ser por aí mesmo Cada um fazendo a sua parte, né? O artista chamando o povo, o CTG dando boas condições E o pessoal prestigiando a boa música A tradição, o folclore Mas, ah, eu sou gaúcho, gaiteiro, velho Se mora, meu querido Eu sou gaúcho, gaúcho e se cair, caiu de pé Sou do Rio Grande, nesse povo eu boto fé É, ah, eu sou gaúcho, gaúcho e se cair, caiu de pé Sou do Rio Grande, nesse povo eu boto fé É, ah, eu sou gaúcho, gaúcho e se cair, caiu de pé Sou do Rio Grande, nesse povo eu boto fé É, ah, eu sou gaúcho, gaúcho e se cair, caiu de pé Sou do Rio Grande, nesse povo eu boto fé Neste palco iluminado, um amor pra declarar Somos um só pelo Rio Grande e nada vai nos separar Ah, eu sou gaúcho, ah, eu sou gaúcho E se cair, caiu de pé Sou do Rio Grande, nesse povo eu boto fé E se cair, caiu de pé Sou do Rio Grande, nesse povo eu boto fé E se cair, caiu de pé Ao pão nativo e noel que eu boto fé Gostei dessa versão aí Galpão nativo, tem um bota fé no galpão nativo A TV pública, aqui a nossa função é reunir a arte, a cultura, os pensadores TV pública, pessoal Agradecer esse grupo que veio nos visitar Mostrar como são os fandangos no rincão do sul do país Que o sucesso continue brilhando na estrada de vocês E que esse disco maravilhoso que vocês estão distribuindo, gravado ao vivo Continue sendo uma referência pra gauchada Depois, Marcos Lázaro Lá da São Gabriel está conosco Vai continuar o programa Mas os guris vão se despedir Com aquela marca já que Eu pedi aqui, porque O pessoal dos fandangos tem que ter uma marca consagrada Cá no fim do mundo, chefe Cá no fim do mundo tem surumbo Calço umas escoras na parede Tirou uma gelada lá no fundo Que essa gauchada vem com sede Cá no fim do mundo tem surumbo Calço umas escoras na parede Tirou uma gelada lá no fundo Que essa gauchada vem com sede E o gaiteiro veio, diz quem é Ter lenço encarnado e palidó Toca acompanhado de colher O mojo largado de dador Cá no fim do mundo tem surumbo Calço umas escoras na parede Tirou uma gelada lá no fundo Que essa gauchada vem com sede Cá no fim do mundo tem surumbo Calço umas escoras na parede Tirou uma gelada lá no fundo Que essa gauchada vem com sede E esconde as galinhas lá no mato E da outra vez já me faltou Vamos, gorila, sem desacato Cuidado com o retrato do meu Cá no fim do mundo tem surumbo Calço umas escoras na parede Tirou uma gelada lá no fundo Que essa gauchada vem com sede Minha canha Deixa péu na nuca em tirador Mete balança, meu gauchada Meu pai, o seu Nelson Saldanha Me contava que a sua mãe e a minha avó Dona Honorina Só andava a cavalo Passou a vida inteira a cavalo Viveu até os 102 anos Sempre ensinando o cavalo Para ir para o povo E eles moravam no interior de São Gabriel Para São Gabriel Este mate cevado Porque é de lá que chega esse grande artista Esse cantor renomado Esta pessoa preocupada em manter a tradição A raiz musical da campanha gaúcha Marcos, Lázaros e seus amigos Com Morena Linda Morena, morena linda Cheia de dente e maleva O que se leva da vida É a vida que a gente leva Essa vida é tão pequena Quem tem amor não se engana Morena, veja que pena Penar assim quem te ama Morena, veja que pena Penar assim quem te ama O teu jeito bonitaço Me traz de rédea no chão Quero ver no fim do laço Quem é que está com a razão Eu quero além de patrão Ser teu amado poeta Porque és a prenda dileta Que mora em meu coração Eu quero além de patrão Ser teu amado poeta Porque és a prenda dileta Que mora em meu coração Que mora em meu coração Morena, morena linda Não seja maleva assim Por tua causa é que a vida de peão É maula pra mim O teu jeito bonitaço Me faz de amor suspirar Moreninha, moreninha Morena, morena linda Minha, morena querida Minha vida será vida Se junto a ti Se junto a ti Se junto a ti for vida Morena, morena linda Morena, morena linda Morena, morena linda Mas quem é essa canção bonita, rapaz? Que tal, che? Mas que bacana Que bom recebê-los E que música bonita Um shot, velho Caprichado Que bueno, que bueno Que bueno que tu gostou Pra lá de satisfeito Tem a tua assinatura aí A melodia é minha E a letra do saudoso Edilberto Teixeira, né? Pá, muito competente, né? É, saudoso Edilberto Marcos Lázaro Como é que está a São Gabriel? Tinha um festival fantástico Na tua cidade Na Semana Farroupilha Como é que continua a lida lá? Estamos apelhando Eu sei que o desfile Estamos apelhando A festa campeira É muito boa Mas o festival existe Ainda está em atividade O ano passado Não vem o... A edição do ano passado Não foi feita Infelizmente Uma lástima, né? Que a gente A gente preza por essa parte Todos nós Trabalhamos A gente guarda o ano inteiro Para aquele evento acontecer Com certeza, com certeza Infelizmente o ano passado A edição do ano passado Não vem A gente espera que nesse 2018 Seja efetivado Porque como sabe É um dos grandes festivais Que postulou na frente No nosso estado Uma referência em todo o Rio Grande do Sul Como encontro de artistas De cantores E da comunidade, né? Com certeza A instância da Canção Gaúcha Teve seus tempos áureos E a gente De coração Espera Que volte A versejar Da mesma maneira De outros anos Sabe que os artistas Não é tão Unido Nas horas Dessas dificuldades Porque quando a gente Vê que se encerra Um posto de saúde Ou que se corta Qualquer tipo De benefício social As pessoas vão para a rua Batem na porta Trancam estrada O artista devia fazer A mesma coisa com música Olha, não saiu A instância não saiu E o artista Devia pedir um socorro E todos os artistas Do Rio Grande Ir lá tocar Lá de graça Num dia Dizem, olha Nós queremos que volte o evento Porque a gente não pode Perder um espaço Tão importante Tão referencial E assim como São Gabriel Outras cidades também Têm eventos que cessaram E a gente devia se preocupar Porque graças a eventos Desses É que o compositor local O artista Que nunca subiu Num palco Vê se expressa E a comunidade Ganha de presente Uma reunião De artistas locais E de artistas de fora Com certeza, Elton O que a gente preza O trabalho que a gente busca Que a gente enfrenta Essa labuta diária É em prol da nossa cultura Em prol da nossa música Riquíssima Nossa riquíssima música E nossa riquíssima cultura Que tem que ser Olhada com outros olhos Não, e eu noto Que o artista se doa Ele passa meses Às vezes anos Produzindo assim Um repertório Uma canção E chega lá E doa aquilo De graça Para a comunidade O que precisa É um intermediário Que põe a luz no palco O som Mas o artista Faz aquilo Com a maior paixão Ele diz Olha, estou criando Não é para mim Não é para ele Que ele faz a música Claro Porque as pessoas Cantem junto Com certeza Fiquei feliz Morena linda Que rica a música E estou vendo Que tem uma outra De tua autoria aqui Parceria com a André Oliveira Isso O Petiço Tostado Vamos lá Marcos Lázaro Nós estamos sendo panorama O lugar O lugar onde eu me criei Eu era ainda um piazito Quando um petiço ganhei Talhado em pelo tostado Me apreciei Tu foi tomado Pra ser meu pico de lei Nesse tostado ano Fiz as minhas gauchadas Conheci a linda de campo Conteirando com a avionada No lombo desse cavalo Tinha os mais belos regalos Na vida das invernadas Numa escravo Se estrangeira Se distorcia Num basto Tirava boi do rodeio Sem liguás Que é um laçaço De uma parte Era ligeiro E cortava o rastro Certeiro Para um bom tiro De laço Numa escravo Se estrangeira Se distorcia Num basto Tirava boi do rodeio Sem liguás Que é um laçaço Então a parte Era ligeiro E cortava o rastro Certeiro Para um bom tiro De laço Mas um dia o meu petiço A rodada em costeira Correndo Põe no lançante Se perdeu Na porcoadeira Descocotou-se O meu pingo Entristecendo os domingos Nesse fundão De fronteira Lá na invernada Do fundo Sobre a costa Do banhado Entre treva e massa Milha uma flor No descampado Balanquei o meu parceiro Demarcando o pastoreio Onde descansa o tostado Recoludaram meu flete Para rebondar Em tropéu Que o negrinho Do pastoreio Vai estender o seu sovel Botar na forma a plantilha E demarcar por tropia A cavalhada lá do céu Recoludaram meu flete Para rebondar Em tropéu Que o negrinho Do pastoreio Vai estender o seu sovel Botar na forma a plantilha E separar por tropilha A cavalhada lá do céu A cavalhada lá do céu A cavalhada lá do céu Petiço tostado Aqui rico poema E a melodia maravilhosa Quem é o parceiro? André Oliveira Bonito demais rapaz André Oliveira Agora estava enquanto vocês cantando Ouvia Vocês cantarem Lembrei de um artista de São Gabriel Enio Medeiros Em 1993 Nico Fagundes Nos convidou Para fazer uma cavalgada até o Chile Saindo de Cidreira Até Valparaíso Cinquenta e sete dias a cavalo E na cruzada de São Gabriel Nos convidaram Para cantar na praça Lá estava o Enio Medeiros O Gaspar Machado De quem tu vais cantar Uma canção agora Que para mim É um dos mais importantes Poetas Da história musical Do nosso parque E o Enio Medeiros Me chamou para o lado E estava todo mundo Tirador Diz E eu sem tirador Mas eu não tinha tirador E ele foi Tirou o tirador dele Disse Tu não pode andar a cavalo Por aí sem tirador E me deu o tirador dele De presente Então ó Seu Enio Estou agradecendo novamente Aquele tirador Maravilhoso E agora Vamos escutar Uma das mais lindas canções Que existe Do Cancioneiro Gaúcho Com certeza Autoria do Gaspar Machado Com Acho que é Ayrton Pimentel Isso Ayrton Pimentel É lindo não? Chasqué Paradão Munhoz Amigo Elfio Munhoz Meu chasquilhão tem Floreio eu uso Com baixa larga e um chapéu De metro e meio Botas e garrão De potro laço Piavo e gineteio E me sustento Paixola Na serventia do arreio Por voltas que a vida faz Para açoitar um cristão Ando cortado dos trocos Ligo e penego na mão Sem um cavalo melei Para visitar o meu rincão Nosso A bota é grande E trago Do coração Do coração Eu pensei De pedido um cavalo Nesses versos Que criei Pra cantar em São Gabriel Herência Que eu sempre amei Entrega para o tio Adiu Lá na costa do Lajeado Me diz pra mim O dia se eu vim aqui Chegarei afogado Num borrachão Nem saudade No tamanho Do meu pago Na negra Justa que espere Ou se não arrancou Me enchevar Não é o meu guarda consigo Que um dia arranco Do peito e palco A sua obrigação E me deixa satisfeito E o pelo é da tua conta Vai, o ruzido eu aceito Raro, Moacir Cabral Me fez assim por direito A tia Maria me disse Que tua tropilha é Deleu José Rodrigues Ramos Confirmou quando eu pensei Me pediu um cavalo Nesses versos Que criei Pra cantar em São Gabriel É sete portas, né? Herência E eu sempre amei Gaspar Machado Sinobre Gabrielense E Ayrton Pimentel Pra cantar em São Gabriel Mas é bonito, né? É emocionante É um orgulho, né? Isso é muito grande Pra qualquer cantador Desse nosso Rio Grande Poder ostentar na garganta Um tema desses Do Finado Gaspar Mas principalmente Aí É prerrogativa Dos filhos de lá Nessa edição Gabriel É um prazer imenso Quando a gente pode pegar Essa estrada Por esse Rio Grande E abrir o peito Cantando essa marca, né? Eu nunca havia cantado Essa canção E quando fui lá Para São Gabriel Alguém me disse Tchê, bota no repertório E desde então Às vezes estou sozinho Em casa E canto essa marca Primeiro por admiração Ao Gaspar Todo o trabalho que ele produziu Poeticamente E é o Ayrton Bimentel Um cancioneiro fantástico Um artista popular Um cara de uma alma assim Transbordante de musicalidade Com certeza, com certeza E por isso, né, Elton Vou fazer uma parte rápido Por isso que a gente está Com esse trabalho Já faz alguns anos Tu lançaste em 2010 Meu Verso Meu Verso Sucro Há dois anos atrás A gente lançou um EP Um EPzinho promocional Que vai ser uma preparação Para o que vai vir Que maravilha Com releituras Releituras Trabalhos do César César Oliveira Do Poeta da Terra Francisco Luzardo Releitura do Galopi do Moro Um arranjo diferenciado Uma levada diferente Como é que o pessoal Tem acesso a essas mídias aí? Entra lá na Tua rede social No teu site Como é que é? Para ter acesso Procurar Mandar um e-mail Produtor Underline Marcelo Arroba Hotmail.com Contato direto Com o Marcelo Ele fornece Toda essa demanda E para contrato Também Ou tem um telefone? É 559-9956-4529 E pelo e-mail Também Produtor Underline Marcelo Arroba Hotmail.com E Rede social Tem lá o Marcos Lázaro Tem O pessoal vai me encontrar Tranquilamente lá Marcos Lázaro dos Santos E o amigo do violão Da Alpargata Colorada Oi, galera Que categoria, né? Tem Vou deixar que ele se apresente Porque ele tem o microfone Do lado ali Sabe tudo de violão, rapaz Deus o livro Tento, tento Me chamo Cristian Silva Sete cordas Aqui de Guaíba Pertinho Maravilhoso teu violão Uma levada muito bonita Muito obrigado Parabéns Obrigado O Rio Grande do Sul Nos últimos 20 anos Talvez na era A gente fala No Lucianel Disseminou uma escola E cada vez que eu vejo Um violeiro aqui Dando aula Quando eu cheguei em Porto Alegre Na era dos festivais Dos anos 80 Não havia assim Toda Essa experimentação musical Tu veio um sete cordas Gauchão Técnico Bem dedilhado Ou seja, é bonito viver Obrigado Tu estudou com alguém Estuda sozinho Como é que é? Não, aprendi tudo na internet Eu tive a honra De conhecer o Yamandu Pessoalmente Tocá-lo com a mãe Yamandu maravilhoso Com a mãe dele A Clarina Toquei com ela E daí a partir daí Que eu comecei a gostar Dos sete cordas Tanta gente aprendendo Tanta gente aprendendo coisa ruim Na internet O cara aprendeu Violão Imagina Amanhã eu vou aprender Gaeta Eu vou pra internet E o nosso acordeonista Com uma pampiana maravilhosa Tudo bom? Me chamo Heron Bastos Rufino Sou de Eldorado do Sul Também cria de Guaíba Mas agora morando em Eldorado do Sul Que luxo E vamos nos despedir Com uma canção De um poeta Lá do Guaraí Uma canção Que eu não Acredito que todos os gaúchos Já cantaram alguma vez Quando o cantor está lá Entoando Todo mundo entra No embalo Dessa valsa maravilhosa Luiz Menezes Um dos mais importantes Comunicadores Da música gaúcha Lá dos idos Dos anos 50 Eles tinham Uma musicalidade aqui em Porto Alegre Que ressoava No mundo inteiro E tu vai fazer Uma leitura maravilhosa Graças Marcos Lázaro Última lembrança TVE Galpão Nativo Agradece Essa audiência Maravilhosa 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 Eu irei amar-te sempre, sempre além da vida Eu irei amar-te mudo além do nosso adeus Eu irei amar-te com esperança já extinguida Que meus lábios possam ter os lábios teus Quando eu morrer, permita a Deus que nessa hora Ouça ao longe o cantar da cotovia Será minha alma que num pranto triste chora E nessa mágoa o teu nome pronuncia Eu viverei eternamente nos cantares Dos pobres lobos que do verso fazem rio Eu viverei para a glória dos pesares Aonde quase subi nos teus carinhos Eu viverei eternamente nos cantares Dos pobres lobos que do verso fazem ninho Eu viverei para a glória dos pesares Aonde quase subi nos teus carinhos Eu viverei para a glória dos pesares Eu viverei para a glória dos pesares Eu viverei para a glória dos pesares Eu viverei no violão que a noite toma Onde a janela da cidente e madrugada Eu viverei como uma sombra em tua sombra Como poesia em teu caminho derramada Nem mesmo o tempo apagará nossos amores Que floresceram de uma ilusão febril e mansa Quando eu morrer eu viverei nas tuas dores Mas te levando em minha última lembrança Eu viverei eternamente nos cantares Nos pobres loucos que no verso fazem mim Eu viverei para a glória dos pesares Aonde quase sucumbi nos teus carinhos Eu viverei eternamente nos cantares Nos pobres loucos que no verso fazem mim Eu viverei para a glória dos pesares Aonde quase sucumbi nos teus carinhos Eu viverei para a glória dos pesares Eu viverei para a glória dos pesares